Meu pai, ele tá muito suspeito. Meu Deus! Ah, não acredito que ele tá me enganando. Eu não acredito! Quê? Por que ele tá entrando ali? Vou deixar aqui o carro aqui, ó, no canto aqui. Eu vou de a pé. Caraca, mano! Ele tá me enganando mesmo! Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. Ele entrou aqui, cara. Ele entrou aqui. Eu sei que ele entrou aqui. Deixa eu ver. Olha ali! Olha o carro! Olha o carro dele ali! Aí, ó. Cheguei aqui, rapaz. E... Eu não vim com dinheiro, entendeu? Do carro, nem comigo aqui na mão. Porque eu tenho... Não tem como eu ter que sacar o dinheiro, entendeu? Vou trazer ele aqui. Porque se eu for fazer isso, meu filho vai desconfiar. O banco também vai pensar que eu vou sendo assaltado. Mas é incômodo que eu não consegui o dinheiro. Eu vou passar pela conta corrente, entendeu, rapaz? Mas aí, ó. Eu vim aqui... Comprei com o negócio, pegando o dinheiro. Mas também tem que seguir com a tua palavra, né? Pode confiar. É, confiar na tua palavra eu não acredito muito. Mas dessa vez eu vou confiar porque... Igual a minha mulher, entendeu? Aí, pai, eu não sabe... Tá louco, cara. Por que que tu me enganou, cara? Vamos sair de casa aqui, ó. Sai fora, sai fora. Sai fora. É, cara. Tem mas, hein. Fui. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Entendi. 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 Oh, mas, oh, sobe pro carro aí que a gente vai lá buscar ela. Vamos lá. Aeroporto principal. Beleza. Oh, meu filho, tô segurando o coração aqui. Como assim? Não deixa nada de acontecer, ele não entendeu. Tá doendo aqui, coração. É isso. Não deixa nada de acontecer. Não deixa nada de acontecer. Tá doendo, tá doendo, tá doendo, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Vou sim, vou sim, vou sim, tchau, 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 vai ficar bem. Caraca, mano, só acontece coisa ruim na minha vida, tá louco. Tomara que ele fique bem, cara, certo? Sei lá. Bora, 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 bora. Caraca, mano, eu vou lá no aeroporto lá, o mais rápido possível. Tomara que aquele cara lá libere ela, porque a dívida já foi paga já. Não, 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 não. Ah, que saco, mano, por... Ora, ora. Pensava que era seu pai que ia vir. Ele era tolo mesmo. Pensava que eu era o chefe. É, ele não pôde vir, mas eu vim no lugar dele, entendeu? Ô, minha mãe tá... minha mãe tá liberada, né? Ah, sim, pode pegar ela. Mãe, só vim no carro aí. Aí, LR. Ainda ele vai nos ver. Eu acho que não. Aí, mãe, eu vou te deixar ali na... Na casa ali. Eu sei que tu... Tá traumatizado aí sobre os caras ali, mas... Deixa eu ir em casa aí. Desce aí, mãe, desce aí. Aí, mãe, ó, fica aí dentro de casa aí. Eu já volto aí. Vai, gente. Caraca, mano. Que loucura, minha vida, mano. Ah, eu vou dar uma volta aí, cara. Pera, né? Desfriar a cabeça aí. Bora. Caraca, mano. Ô, assim, ó. Aconteceu os bagulhos lá. Meu pai ficou doente. Mano, eu nem sei notícias dele, cara. Eu nem sei notícias dele. Entendeu? Minha mãe tá muito assustada. Ela não conseguiu nem falar, cara. Eu vi. Eu vi do jeito que ela tava, né? Tipo, ela tava muito traumatizada, assim, sabe? Vou abastecer aqui o novo aqui. Entendeu? Porque já tá na reserva, hein? Vou deixar aqui o carrinho aqui, ó. Beleza. Caraca. Ô, velho, mas... Você lembra daquela festa lá, velho? Eu lembro, né? Tá aqui pra abastecer aqui, ó. Eu lembro de muita coisa também, hein, velho. Eu tava meio... Caraca. Opa. Algum problema, sim? Não, não, não. Ô... Ô, esse carro é idêntico ao meu, cara. Que eu perdi uns tempos atrás aí. Como que você perdeu? Como que você perdeu? Foi apreendido a polícia. Prenderam esse carro aqui. Foi a polícia? Isso. Coincidência. Que eu peguei esse carro no orelão da polícia. Como assim, cara? Esse? Ô, deixa eu abrir a porta aqui. Tem um bagulho meu aqui, mano. Pera aí. Não, não. Tipo... Uma marca aqui, mano. Caraca. É esse mesmo, cara. Ô, tu reformou ele ainda. Ele tava todo batido, né? Tava, velho. Então... Gastei muito, mas pelo menos valeu a pena. Pois é, cara. Mas então... Tipo assim, cara. Eu queria tanto recuperar meu carro de volta. O que que tu acha, assim... Sei lá, num racha? Chave na chave? Isso. Olha aqui. É esse aqui, mano. Esse aqui é o meu. Eu tenho... Eu tenho esse aqui. Foi de herança, entendeu? Nossa, meu pai tinha igualzinho a esse, velho. Serão? Que loucura. Mas então... É... É uma relíquia, né, mano? Pô. Tu vai... Pô, se tu ganhar, mano... Pô, esse carro aqui... Ele é o... Tipo, o valor triplo daquele ali, eu acho. Porque os carros antigos aí... Não, tipo, os carros antigos valorizam muito mais, sabe? É, tipo, isso daí que você tá atrás de vocês. Isso, isso. Sim, sim. Mas então... Mas você vai embaixo? Eu quero, eu quero. Mano... Olha o seu lugar. Local, cara. Pô, vocês não sabem, hein? Vocês não correm, hein? Ah, a gente corre. A gente sabe do lugar perfeito. Beleza. Eu vou te seguir então, tá? Pronto, cara. Tô assim. Beleza. Caraca, mano. Eu preciso recuperar esse Mustang. Caraca, mano. Eu... Quando eu abri a porta ali, mano... Era aquele... Era igual o meu carro, mano. Pô. Ô, cadê o... Cadê o... Ué, cadê o amigo dele? Ué, só veio o... Ué, que viagem. Mas, ó... Onde esse cara tá me levando, mano? Pô, nem sei. Esse cara não sabe pilotar mesmo, eu acho. E... Pô, vai ser facinho, mano. Pô. O cara andando no zigue-zague aí. Olha, ele subiu aqui, mano. Tá fazendo esse racha aí só pra recuperar meu Mustang, cara. Na moral. Que saudade dele. Que eu peguei ele do ferro velho, tá ligado? Aí a polícia foi lá atrás de mim. Ó o cara, olha ele. É... Tá se achando, cara. Tá se achando. Para aqui do lado dele aqui, ó. Aí. Beleza, cara. Aí, mãe. Não, nunca corri aqui, mano. Ó, mas pelo jeito aí parece ser bom, né? Ó, a gente, tipo assim, vai retão. Aí lá na frente vai ter, tipo... Não sei o nome, coisa de guarda lá. Aí vai dar a volta. Beleza. Aí volta. Tem passado essa árvore branca aqui a primeira vez. Beleza, mano. Cabe na chave. Boa sorte aí, mano. Boa sorte. Boa sorte. Bora lá. Bora lá.